E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS Estamos com a terceira parte da runzinha semi-maluca, semi-experta da Copa Com o mod do Dark Souls 3 que se chama Onslog Enemies Onde podemos multiplicar a incidência dos inimigos e também dos chefes E também dos NPCs, dos Summons, e tudo fica vezes 3 No Dark Souls 3, aqui a gente já está vendo Acabamos de chegar no acampamento da floresta, esse é o terceiro episódio E temos vários Horaces, o único Horace verdadeiro é esse que está na sua posição original Os outros já estão na posição de guerra, são os clones Deixa eles aí, que vai me dar o símbolo ali do sentinela azul Normal E com qual Horace que eu estou falando? Eu não faço ideia com qual End que eu estou falando Não sei, é alguma delas aí Eu posso fazer um teste Pô, eu queria chegar aqui nas costas Colocar a mão nua E tentar Jogar pra frente algum deles Isso Bom Foi melhor do que o chutinho que eu estava pretendendo Eu já posso pegar o item que ele dropa Porque ele não me ataca Não me ataca mesmo Suave então Talvez já dê pra pegar o escudo de leve ali Descer os backstabs no Horace Morra a Horace Infelizmente não tem como Colocar a mira Com a mira alocada é muito mais fácil de fazer O escudo de leve ali Um dos meus preferidos É o meu preferido Pra dizer a verdade É um escudo médio Que tem ali Uma boa Boas resistências no geral 45 de estabilidade Tá aí Bom escudo Vou ficar com ele É bem levinho Bom pra dar parry E por enquanto é isso Eu não tenho muitos anéis Que podem me ajudar Talvez seria bom pegar o anel de clorante É Chegou a hora de pegar o anel de clorante Que está lá No cabeça de cebola É Da fogueira anterior É o mais rápido pra chegar lá Vamos lá pra estrada de sacrifícios E fazer uma partezinha lá da quest Esse escudo é bom demais Penzinho Pessoal que tá na live aí Pode continuar conversando de boa Eu só não tô olhando muito Porque eu tenho que me concentrar Muito na gameplay Senão A cada minuto é uma morte Concentrar bastante Eu quero ver Na hora que os três demônios Explodirem ao mesmo tempo O que vai acontecer na tela Desse computador O que é isso que estou vendo Na tela do meu computador Eu não vou entender Com certeza Ficarei basbacada Puxar o outro elevator Agora vai Pô, uma armadura Mais tenebrosa Vou de cabeça de cebola Eu nem falei o nome do personagem É o Zeca Languinho Estamos no nível 32 Com 24 de vigor Fortitude 16 Desse jeito que a gente Tá fazendo a run Pretendo upar um pouco mais Também do quesito De inteligência Desse personagem Pra eu poder Ih, já veio me atacando Eu fiz as pazes Com o verdadeiro E os outros Já estão me atacando É, vou deixar ele sair Não vou matar não Apesar que ele deve Dropar o anel Do Hawkeye Ring O olho de águia É bom pra arqueiro Como eu não sou arqueiro Cadê? Cabeça de cebola Cadê? Era pra ele estar Sentado aqui Eu conversei com ele No último episódio Eu fiz a parte Da quest dele Tenho certeza Que eu conversei Será que eu desgotei O diálogo? Ou será que bugou? Cancelou a quest? Ah, vá Pô, tá de zoeira Eu não esgotei o diálogo Com ele Ah, fiquei triste agora Não é possível Cancelar uma quest Dessa forma Estou sofrendo bullying Eles estão atacando Um ao outro Um deles subiu No telhado Estão totalmente Fora da casinha Esses daqui Vamos matar todo mundo Eles estão todos Se atacando Mutuamente Não consigo nem chegar Perto deles Esse daqui Dá pra matar Tem dois vivos ainda Mas um deles Meio que desanimou Aê Pegamos pelos cabelos O demonião Infelizmente Sigward de Katarina Foi embora Talvez tenha dado problema Porque eu matei Os clones dele Talvez tenha dado Esse problema aí Não sei É uma hipótese Mas eu vou ter que Reassistir O que eu gravei No último episódio Pra ver qual foi o problema Uma coisa interessante Aqui desse mod É que Quando jogamos O jogo normal Não tem tanta necessidade Da gente fazer o Apple Art E usar Os itens Arremessáveis E tudo mais Agora Nesse mod aqui O que que acontece Você tem que usar As paradas Se você não usar Você não passa Isso aí que Dá um Uma sensação boa Sabe Você vê que realmente É necessário Pegar alguns itens No jogo normal Não Com a arma Arminha normal Você passa tudo De boa Dando risada Ei dogs Ei dog O maldito Ou seja Essas gaiolas Também Uma gaiola Cada metro quadrado Quero ver Assistir as zonas Que vão estar Ali em cima Dogzinho Esperneando Dogzinho Matar os dogs Mais rápido Que der Eles são Capetados Eu tô ganhando Alma Até umas horas Tá muito É muita gente Pra matar E ainda Vão cair Mais Infinita Imagina Vezes cinco Como é que vai Ficar esse negócio Fiquei tão impressionado Que até Paralisei Agora E agora Como é que eu vou Passar ali Com as duas Tiazinha Eu já passo mal Backstab Tem que dar a volta Nela Se não Uma morreu Serão seis Aqui ao todo Pelo amor Pô Duas ao mesmo tempo Não Desse jeito Não me aguento Vem só uma Pelo amor Ih Pegou nas duas Vem só uma Tacou os insetinhos É agora Vamos lá Ih Desceram as duas Mesmo Mais uma Vítima De Zeca Calanguinho Tentou me levar Pro mau caminho Chapéu de evangelista Ainda tem Três As originais Ainda não me viram Você é mesmo Chata Viu Realmente Você É um Caso sério Preciso de outro Backstab Ela vai Querer ficar Soltando magia É chata Viu Pô Como pode ter Um bicho Tão chato Assim no jogo Vai Cara Vem logo Pra cima Não dá Pra se Conformar Tá bom Vou tentar Passar direto Ali Passar na raça Passar na raça Mesmo Ai Corre 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 Isso Colaboraram No final No final das contas Elas Colaboraram Ali Pra eu Poder Passar Correndo Anel De flim Que não vai ser Muito útil Aqui no nosso Caso Mas é bom Pegar O que vai ser útil Mesmo Que eu vou pegar Aqui Ó Que é o anelzinho De clorant Esse aqui Eu gosto de usar Armadura de mirra Vou colocar Tudo que eu for pegando Eu vou Tentar colocar Aqui pra gente Curtir uma gameplay Bem legal Boa Tá aí Boa 36 mil almas Tem como dar Parry nas bruxas Eu nunca tentei Dar parry nelas Bem lembrado Siris Ainda não dá pra fazer Muita amizade com ela Eu tenho que pegar Cinzas de Caçador de sonhos Vou investir na Fortitude Pra eu poder Correr bastante Isso mesmo E vou pegar Essa magia Deixar equipada Qualquer coisa Estamos aí Lá na floresta Kazishi Falou que já Deu parry Nas bruxas Bom Na próxima bruxa Eu tento Eu tento Dar um parryzinho Assim Fala Eora Assim Cadê seus clones Ué Sumiram Os clones Deles Estranho Eu ganhei Almas Do nada Agora que eu lembrei Que essa área Que tem Esses malucos Que fica com Esses troncos Uma espécie de lança Gigante Esses caras aí São bem Difíceis Já Eles já estão No número grande Normalmente Eles estão Atacando O que Ali Exatamente Meu Deus O telefone Toca Não dá Pra ter Eder Agora Muitos dogs Muitos dogs Cai aí Dogzinho Se não fosse A daga De fogo Eu iria Sucumbir Com certeza Estamos aí Não vou morrer A toa Não Hoje Hoje Estou Inspirado Tem que rolar Aquela invasãozinha Tem que rolar Aquela invasãozinha O bicho vai pegar Agora Deixa eu desligar O celular Aqui Boa Se for a Mopa A Mopa Tá vendo a live Eu acho que Não é a Mopa Então É um número Desconhecido Bom O que Que acontece É que Era pra eu Estar sendo invadido Já Não Vão ter uns Rodericks Ali nesse canto Temos um certo Problema Vai dar Chabu Aqui Mas que Hit Forte Queria poder Pegar Essa arma Que esses caras Usam De novo O dog Os dogs Renasceram Linda A dificuldade Está extrema Eu vou invocar O Roderick Porque Como vocês Sabem Aqui tem como Usar A ajuda Dele Ele é um Espírito Louco Então Ele Me ataca Ele ataca Todo mundo Mas ele é Muito Forte Esse bicho É doidão E o outro Acordou Tem um monte Desses Crucificado Aí Crucificado Que não Acaba Mais Roderick Me ajuda Roderick Cadê o Roderick Ele me abandonou Ele está aqui Está tretando Boa Roderick Esse é o Cara Olha a treta Que está rolando Aqui Meio que Travando O jogo Ih Mataram Roderick Ele não Resistiu Não Não Deu Não Sei nem Para onde Eu vou O jogo Está começando A travar Para caramba Aqui tem Mais efeitos Muito inimigo Vixe Os dois Parceiros O Executor E o Gordelinho O que será Que vai acontecer Aqui Tem alguma Chance Contra eles Ah Ai Eu só Quero Que eles Se ataquem Entre si Só isso Que eu Quero Se não Der hit Um no Outro Não vai Ter condições Eles não Dão Hit Um no Outro Ou Seja É um Gank Mais Tenebroso Que eu Já Vi Tenta Derrubar Eles Caiam Um caiu Dois Caíram Três Caíram O que Sobrou Está me Dando As pesadas Ali Ele é Bem Inteligente Sobrevivi Sobrevivi É desse Jeito Que tem Que passar Senão Não tem Condições A escada Sempre Nos salvando Com 23 mil Almas Acho Que É Até Meio Arriscado Eu Vir Para Acá Agora Com Essas Almas Acho Que Eu Vou Perdê Las Então Eu Vou Pular Do Que Eu Acho Que Tem Mais Chance De Sobrevivência Esse Lado Aqui Que Eu Conheço Melhor Ele Tem Um Fragmento De Frasco De Estos Sempre Bom Pegar Essa Areia É Boa De Explorar Por Causa Dos Fragmentos De Titanita Minhas Armas Estão Fracas Ainda Estão No Mais Um As Duas Será Que Eu Vou Atrair Um De Cada Vez Aqui O Bicho Me Envenenou Não Dá Parry Não Esse Capiroto Parry 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 Bom E E E E Agora Eu Não Tenho Mais Como Me Curar É Felizmente Eu vou ter que recuar Vou ter que voltar Lá pro Santuário Sinério E dar uma Calibrada No Personagem Estou sentindo Uma certa Dificuldade Preciso Preciso Upar O Personagem Não Tá Dando Não Comprar Biriba Quando Entreguei As cinzas De Grey Hat Pra Ela O Preço Da Biriba Diminuiu Pelo menos Serviu Pra Alguma Coisa E Que Mais Que Eu Preciso Se Tiver Dardo Aqui Pra Comprar Eu Compro A Besta Tem Dardo Dardo Comum E De Madeira Eu Vou Comprar Esse Dardo Comum E Vou Usar Besta Em Vez De De Arco Vou Deixar Na Mão Esquerda Olha Que Beleza Aí Sim Pelo Menos Pra Atrair O Pessoal Reforçar O Estus Duas Vezes Já Vou Ficar Com Nove Estus E Bora Colocar Força Na Besta Aí Sim Pessoal Eu Tô Sentindo Firmeza Acho Que Esse É O Personagem Perfeito Pra Enfrentar Todos Esses Desafios E Colocar Mais Um Pouquinho De Vigor Nível 38 Muito 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 Bom Mesmo Continuar De Lá O Intuito É Aqui Valeu Neon Aqui Também Tá Começando A Chover Tomara Que Não Atrapalhe Aqui Vou Colocar O Anel De Cloro Ante Vinícius Obrigado Por Me Lembrar Com Espaço Vazio Agora Eu Tô Sentindo Firmeza Mas Nem Ferrando Que Eu Vou Ali Nos Dark Crates Um Dark Crate Já É Muito Difícil Muitas Vezes Eu Morro Imagina Com Três Chamar Um De Cada Vez Opa O Cara Já Veio Vai Dar Um Certo Trabalho Matar Todos Esses Caras Eu Acho Que Passar Correndo Não Dá Aqui Eles Vão Me Grudar Ali No Canto E Não Vai Ter O Fazer Linda Algumas Areas Que Vão Necessitar De Uma Certa Estratégia Para Para De Pular Rapaz Chama Mais Um Muito 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 Agora Só Tem O Último Bela Bela Beleja Quanto Tempo Eu Não Sentia Esse Trabalho Para Passar Do Dark Souls A Gente Acostuma Tanto Com O Jogo Do Jeito Que Ele Joga Joga Tantas Vezes Que Ele Fica Muito Fácil Depois De Um Tempo Mas Agora Eu Estou Vendo Aqui Na Na Verdade Poderiam Até Ter Lançado Ele Desse Jeito Imagina Você Começar Jogar Dark Souls Ele Já Nasce Desse Jeito Aqui Pô Seria Um Aquela Coisa Sensacional Né O Pessoal Vai Ficar Louco Onde Já Se Viu Lançar Um Jogo Desse Devolvo O Meu Dinheiro Ah Não Não Arrancou Minha Cabeça Ah Ele é Infernal Esse Capiroto Sai Eu Espero Que Eles Se Matem Ali No Fogo Pô Pô Cara Eu Vou Ter Que Correr Aqui Não Vai Ter Como Espero Que Dê Certo Já Estou Trancado Novamente Esse De Todos Os Gru É O Que Eu Evito Chamar Atenção Acabei Chamando Atenção Dele Que Eu Saiba Que Eu Tenha Visto Esse Mod Só No DS3 Mesmo Deixa eu Sair Obrigado Aqui Vai Ter Um Milhão De Mod Nove Mobs Na Ponte Como Que Eu Não Seria Envenenado Boa Passamos Intactos Dentro Dentro Dessa Torrezinha Tem Já Muitos Slimes Tem Uns Slimes Até Que Estão Na Parede Faltou Espaço No Chão Pro Bicho Há Há Hazel Veio Me Ajudar Veio Automaticamente Tem Tem Sinal De Summon Dela Aqui Quando Eu Entro No Pacto Da Rosária Antes De Vir Para Essa Área Aí A Reza Aparece Aqui Com Sinal De Summon Bem Lembrado Haja Biribas Reza Muito Agressiva Suave Slimes Dizimados Nunca Se Viu Um Massacre De Slimes Tão Violento Eu Acho Que Eu Matei Ali Uns Oito Slimes Agora Não Sete Slimes De Uma Vez Vamos Passando Vamos Passando O Jogo Tá Ficando Cada Vez Melhor Tô Curioso Pra Ver O Abyss Watcher Morre Bicho Feio Tá Faltando Aqui Tá Faltando Um Dos Potinhos De Fogo O Potinho De Fogo Tá Ali Do Outro Lado Eu Acho Que Eu Vou Ter Uma Certa Dificuldade Aqui Eu Vou Ter Que Expulsar Esse Pessoal Do Meu Mundo Eles Estão Não Tem Como Expulsar Eles Do Meu Mundo Eles Não Vão Interferir Então Quando Eu For Usar O Osso De Regressa Eu Não Vou Ter Que Expulsar Antes De Usar O Osso De Regressa Eu Acho Tomara Fala Aí Gruzinho Um Dos Gru Me Viu Hazel Me Invadiu Tudo Ao Mesmo Tempo Mas A Hazel Vai Influencial Não Vou Poder Dar Usar Osso De Regressa Não Eu Vou Morrer Aqui Não Vai Ter Como Não Não Vai Ter Não Não Vai Duvido Puxa A vida Ainda Com Esses Três Ainda Vai Ter Razor Ali Na Frente Isso Aqui Parece Um Pesadelo Pô É Um Mar De Sapinhos Os Sapinhos Fazem Um A Um Sempre Me Lembro Dos Sapinhos Do Chaves Pegar Minha Estou Muito Bem Por Incrível Que Parece Estou Muito Vivo Uma Horda De Sapos Aqui Uma Sapolândia Uma Favela Da Sapolândia Pior Que Existe Mesmo Pessoal Tem Uma Favela Da Sapolândia Na Zona Leste Pesquisem Pronto Pronto Beleza Passei Tô Vivo Poxa Que jogo Fácil Esse jogo É muito Fácil Precisa Passar Um Jogo Mais Difícil Dá Um Jogo Mais Difícil Para Gente Né Estamos Precisando A Manha Da Weapon Art Da Adaga É a Melhor Que Tem Você Quebra Toda A Dificuldade Do Pântano Não Quero Chamar A Atenção Do Dark Wraith Mas Eu Também Não Quero Morrer Para Esse Corvo Tá Rolando Uma Treta Ali Eu Nem Sei Por Que Tá Rolando Mas Tá Rolando Aqui Aqui No Rio De Janeiro Tem A Favela Do Sapo Em São Paulo A Coisa Evoluiu É Verdade Que Loucura É Essa Quem Chamou Esses Summonados Eu Não Chamei Vocês Não Vocês Vieram Aqui De Penetra Mó Treta Aqui Eu Não Fiz Nada Para Isso Acontecer What E Eu Acho Que Eu Não Posso Descansar Porque A A Invasora Tá Aí Quem Que Invadiu Mesmo A Hazel Invadiu E Ela Também Tá Invocada Tá Mó Doideira Não Tô Entendendo Direito Eu Acho Que Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Me Matar Aqui Pra Hazel Sair Do Meu Mundo Se não Não Vai Ter Condições A Hazel Ela Meio Que Se Esconde Que Delícia Já Viram Todos Lagarto De Cristal Aqui Pra Tretar Juntos Esses Aí Já Vem Acordados É É Crítico É Até que Aqui Não Tá Tão Desequilibrado Pelo Número De Summonados Bom E Aí Eu Tenho Que Matar O Verdadeiro Pra Que Pra Ganhar Escama De Titânico É Agora Pega Ele Perdemos Dois Críticos Aqui É Ele Dá Duas Escamas Eu Nem Lembrava Dis É É Bom Matar Esse Bicho É Ótimo Eu Vou Dar Uma Matadinha Em Mim Mesmo Aqui Se Eu For Ficar Procurando Lá Onde É Que Tá Razel Vai Demorar Três Dias Eu Não Quero Procurar A Razel Vou Ver Onde Que Dá Pra Me Matar Aqui Qualquer Lugar Né Qualquer Lugar É Bom Pra Se Matar Aqui É Um Bom Lugar Vem Aqui Eu Sou Da Penha Rapaz Ataque Se For Homem Toma 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 Foi Uma Boa Sequência De Parrots Pô Pessoal Tamino Bem Tamino Bem Tá Tudo Indo Perfeitamente Aqui Eu Estou Gostando Vamos Para Aonde Que Eu Vou Aonde Que Eu Vou Eu Iria Fazer Alguma Coisa Eu Só Iria Tirar A Razor Do Meu Mundo Eu Nem Lembro O que Eu Iria Fazer Mas Eu Preciso Upar O Personagem Eu Acho Que Seria Bom Fazer A Quest Lá Do Yo Eu Mesmo Para Pegar Dark Hand Com A Yuria Só Vou Recuperar As Minhas Almas E Ir Lá Fazer A Quest Do Yoel E Da Yuria É Para Ir Para O Abyss Watcher Eu Preciso Ter Uma Arma Melhor Minha Arma Está Muito Pou O 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 Que Está Me Preocupando Como É Que Eu Vou Fazer A Quest Da Yuria Eu Vou Escolher O Lugar O 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 Eu fui lá, me matei 15 vezes, o meu estado vazio chegou até a 16, eu passei um, passei do ponto, me empolguei, e vou dar uma conversadinha com o Yo-Yo, ganhar o gesto de chamar, extrair o poder verdadeiro 5 vezes. A partir daí, Yo-Yo vai morrer, e em seu lugar vai ficar a Yuria, e a Yuria a gente sabe que é um NPC indispensável, da gente liberar porque ela vende a melhor arma do low level, que é nada mais nada menos que a Dark Hand. Vou usar um pouquinho a Dark Hand, acho que ela vai me ajudar bastante aqui no começo. Vou pegar uns ossinhos de regresso, básicos, dar mais uma upadinha, básica também, nível 45 já, nessa altura do jogo, que loucura é essa? E aí, fiz burrada, era pra eu guardar 12 mil pra comprar Dark Hand. É, bom, mas pelo menos a Yuria tá liberada. Isso aí é o que vale. Yuria estando liberada, depois eu venho aí. É porque não daria mais pra chamar a Yuria pra cá, caso eu matasse o Vigilantes do Abismo primeiro. A quest do Yo-Yo ia dar fail total. Porta é a Yuria estar presente em seu lugarzinho. Abandonei não, mopa. Tô aqui, mopa. Ah, ah. Ah, meu Deus. Vamos aqui para a torre. As Reis já estão todas doidas ali, ó. Toda empolgada, querendo matar meio mundo. E mais uma vez eu vou fazer aquele... Octa-Kill? Seria um Octa-Kill isso aqui? Sei lá quantos tem. É um Nine-Kill. Lady Bella. Os NPCs de longe, eles ficam meio em câmera lenta. Que coisa estranha. Que coisa mais... Diferente. Vamos ver se tem três lagartinhos. Não. Só um mesmo. Tem. Dois lagartos estão meio tristes ali. Com o lagarto original. Por que vocês estão escondidos aí? Oxi. Estão fazendo o que aí? Escondidos juntinho. Seu lagarto mal criado. Tudo isso para não me dar nada. Como é desses lagartinhos. Eles são bem... Bem gordinhos, bonitinhos, né? Cinza de caçador de sonhos. Tem três desses também. Vou entrar no pacto dos protetores da floresta. Acender a fogueirinha. Agora eu posso comprar fragmentos de titanita. É isso que me interessa. Bora. Vamos aqui para fechar com chave de ouro. Este vídeo. E esta live. Matar quem? Matar o Abyss Watcher. Ele mesmo. Eu quero ver. Estou curioso para ver essa luta aqui. Comprar fragmentos de titanita. Entregar cinza de caçador de sonhos. Aí libera lá a titanita para eu comprar. Eu preciso de doze para pegar uma arma do zero até o mais três. E de uma arma do mais um até o mais três. Eu preciso de dez. Então eu preciso comprar aqui quantas? Sete. Será que eu fiz as contas certas? Sim. Espada de Astora. Se bem que nesse chefe aqui eu vou ter a ajuda de Summon. Então eu vou preferir com certeza a adaga para dar a Parry aqui no bicho. Então eu vou upar a adaga até o mais três. Eu vou preferir a estratégia do Parryzinho. Um escudo que me defenda melhor. Estratégia do Backstab, tá pessoal? Vamos lá. Chegou a hora da verdade. Onde o milho vira para a mãe e o velho perde a vergonha. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Meu último braseiro. Invocar a Sombra Pálida de Londor. Eu espero que ela venha acompanhada de clones. Tem que vir. É estranho. Era para ter aparecido aqui, né? Outras sombras pálidas logo que eu chegasse aqui. Mas... Estranhamente... É um fantasma aí... Que é anti-clones. É anti-clonagens. Tem muitos Dark Rates ali na frente. Vai ser uma batalha épica. Talvez seja bom passar correndo nesse negócio. Eu vou passar correndo. Eu só quero ver como é que está o chefe. Talvez eu não consiga passar de primeira. Já está travando. Olha o FPS caindo. A Sombra Pálida está lá lutando. Ih, já começou o negócio louco. Eu já percebi tudo o que vai acontecer aqui. Eu já tenho um monte de Abyss Watcher na arena. Eu já tenho um monte de Abyss Watcher na arena. Eu só tenho um sumonado. É um absurdo. Tem até uns Abyss Watcher parado ali. Pô, tem até o... O Halku Ud. Tem dois Halku Ud ali parados. Meu Deus. Olha os Halku Ud. Halku Ud, ajuda aí, cara. Ih, cadê meu parceiro? A Sombra Pálida morreu. Legal, bom. É bom que ele morreu. Até agora eu não sei qual que é o real. E até agora eu não gastei HP de ninguém. Isso aqui está a maior loucura. Caramba, é muita gente. Eu não consigo nem pensar, nem raciocinar. Meu Deus. Que... Agora eu tenho que locar nele, só nele. Sai da frente, outro Abyss Watchers. Seu clone mal feito. Aí, vou pôr outra pessoa. Isso, o garoto. Pô, os parceiros dele não param de me atrapalhar. Opa, fiquei um pouco trancado ali. Mudou o foco, agora é a hora. Mais um backstabzinho. Linda. Show. E o Halcud só fica ali olhando. Pô, troca de mira aí, ô seu doido. Não. Trocou de mira, trocou de mira. É agora. Não. Acabou a música? Acabou a música de tanto tempo que eu tô aqui. Tá acabando o meu Estus também. Tá acabando o meu Estus também. Cara, eu preciso de outro backstab. Cara, eu preciso de outro backstab. que eu tô aqui. A distância que tá alocada a minha mira. Travou o jogo. Droga Bom, na segunda aqui eu vou me dar melhor Eu vou me dar melhor aqui na segunda Por quê? O que aconteceu? Eu acho que como eu fui com o cara invocado Deve ter dado problema Só que eu precisaria também recuperar O meu embrasamento E com esse HP aqui vai ser meio tenso Vou recuperar aqui uma alminha E já tento matar de novo Voltamos aqui a gravação Eu juntei duas mil almas E vou comprar Um braseirinho custa duas mil almas Eu achei que custava mil Poxa vida Vou ter que usar com sapiência Essa é a minha chance de vida Falando com a Siris E agora chegou a hora Eu vou enfrentar O Abyss Watcher Com a ajuda da Siris Tem um summon ali do lado do chefe dela Se bem que existe também a possibilidade bem grande Dela entrar lá na batalha E simplesmente morrer rapidão É um problema isso Talvez o mais aconselhado seria Eu ir na raça mesmo Vou tentar Vou tentar ir na raça Vamos ver o que acontece E no de um só O HP do chefe vai acabar mais rápido Espero eu Os caras já estão se matando Eu vou esperar eles se matarem Talvez compense mais também Vou tentar não chamar muita atenção Não dá pra não chamar atenção Não dá pra não chamar atenção Ou eu posso tentar matar um por um também Talvez seja possível Não são tão fortes assim Sozinhos O problema é quando junta Tá, mas cadê o chefe verdadeiro É esse É o que não aparece a HP Não aparece a barrinha Esse é o verdadeiro Beleza Agora como é que eu vou fazer pra atacar ele Mirem outro aí Abyss Watcher Isso Grande O HP dele com certeza Tá menor Vem no bumbum Segunda fase Vai tá épica Boa Boa Infelizmente não pegou Esse backstabzinho Estão todos apontando pra mim Como isso é ruim De vez em quando Aparecem os Abyss Watchers Aqueles de verdade Aqueles que vem pra atacar o chefe Mas eles duram muito pouco Isso Pronto Primeira fase concluída Tranquilamente E agora vamos ver A verdade Noicrua Noicrua Essa é a verdade Noicrua Só tem um modificado Que bom É um modificado Mais dois Clones Temos um problemão Agora eu não sei se eu mato os clones Eu teria que ter matado os clones Primeiro Bom vou tentar Eu até que sugou bem Talvez eu não precise matar os clones Não Mori Ai Muito bom, não posso mais tomar nenhum hit. Ah, esqueci de colocar a espada reta na mão, droga! Bom, essa luta aqui eu só vou conseguir ganhar na próxima live e no próximo vídeo, pessoal. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou, deixa o joinha, deixa o favorito, comentário bonito e se inscreve no canal se não está inscrito. Na próxima eu vou focar em derrotar todos os clonezinhos e aí sim eu vou ter chances. É, vai ser fácil, né, a segunda fase, porque vai ser ele normal. Tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima. Falou! Tchau!